O Norte Shopping Barretos se preparou para receber o torcedor para os Jogos da Copa do Mundo. A praça de alimentação recebeu telões, todo o shopping foi decorado de verde e amarelo e algumas lojas também entraram no clima, caprichando em suas vitrines. O objetivo é ofertar um local aconchegante, climatizado e com várias opções de alimentação. Mas não para por aí. Durante os Jogos do Brasil, o clima será ainda mais especial com promoções e até distribuição de brindes alusivos à Copa do Mundo. A Copa do Mundo é aqui, nós estamos transmitindo todos os jogos na Praça de Alimentação do Shopping. Começamos já com a cerimônia de abertura da Copa e todos os jogos nós estamos transmitindo aqui na Praça de Alimentação. Tudo preparado especialmente, principalmente para os Jogos do Brasil. Exatamente, tudo preparado para receber os espectadores, os torcedores. Nos Jogos do Brasil a gente tem promoção especial. Então, quatro restaurantes do Shopping aqui da Praça de Alimentação estão comercializando o combo da Copa, que vem com duas canecas personalizadas, mas esse boneco eu estou usando aqui na entrevista. Nos dias de Jogos do Brasil, as lojas terão horário especial de funcionamento. Afinal, todo mundo quer torcer pela Seleção Canarinho. Isso, nós estamos transmitindo todos os jogos que estão dentro do horário de funcionamento do Shopping. Então, o jogo agora de domingo nós vamos transmitir, que é às 15 horas. Então, começa um auê a partir das 14h30, vai ter um animador aqui fazendo sorteio de brindes, não só comprando combo, como também estando aqui presente no Dia dos Jogos do Brasil, vai poder concorrer aos brindes. Aí, no jogo é do dia 22, que é às 9 horas, o Shopping está fechado. Então, esse jogo nós não vamos transmitir. E aí, o Shopping abre 20 minutos depois do encerramento do jogo. E aí, tem o jogo do dia 27, que é na quarta-feira, às 15 horas. Estamos de portas abertas para receber todos os torcedores. As lojas do Shopping fecham, exceto a Praça de Alimentação, que vai estar aberta para receber todo o público. Elas fecham 20 minutos antes do jogo iniciar e reabrem 20 minutos depois do encerramento do jogo. Fica agora a torcida para que a seleção brasileira traga o hexacampeonato. E olha, um vidente russo diz que a final será disputada entre Brasil e Alemanha. Será? Haja coração, haja coração, haja coração.